Fala meus queridos, me chamo Fábio Jânio e esta é mais uma vídeo-aula da série Computação em Nuvem. Nesta vídeo-aula faremos uma introdução ao portal Microsoft Azure, que é o portal de tecnologia de nuvem da poderosíssima Microsoft. Estou aqui na página inicial do portal, o portal é azuri.microsoft.com, vamos rolar a página aqui para conhecer um pouco a home page. Aqui embaixo temos um vídeo apresentando o portal, uma apresentação rápida do portal Azure. Mas abaixo temos alguns links aí, como link para o webinar. Rolando um pouco mais, temos aí a visão do mapa, onde estão distribuídos os data centers do Azure, que estão em mais de 40 regiões ao redor do mundo. Rolando um pouquinho mais, temos aí uma lista, um catálogo de produtos oferecidos pelo portal Azure. A gente pode, dentro deste portal, criar máquinas virtuais, bancos de dados, entre outras coisas. Voltando aqui ao topo, para criar uma conta gratuita de teste, a gente pode clicar aqui em início gratuito. Deixa eu abrir aqui uma segunda aba. Uma conta gratuita no Azure vai te dar um saldo de R$ 670,00 e 30 dias de teste, de avaliação. Se você gastar esses R$ 670,00 ou estourar estes 30 dias, você vai perder acesso à sua conta de avaliação. Para fazer o cadastro, será solicitado um cartão de crédito, mas não será cobrado nada neste cartão, nem mesmo após os 30 dias de avaliação. A Microsoft vai te mandar um e-mail, falando que seu período expirou, e vai te questionar se você deseja autorizar uma cobrança no cartão ou não. Se você não autorizar, não será cobrado. Bacana? Vamos voltar lá na homepage. Deixa eu fechar aqui. Eu já tenho uma conta no portal Azure. Então, já estou logado, inclusive. Vou clicar aqui em portal. Isso vai me redirecionar para dentro do portal. Vamos aguardar um segundinho. Bacana. Esse aqui é o portal, a parte interna, a área do usuário do portal Azure. Vamos conhecer rapidamente esse portal. Aqui na parte superior tem algumas opções, como a opção de sair, alterar a senha, visualizar a minha fatura. Tenho aqui a opção de link de ajuda. Posso registrar um feedback aqui nesta opção de comentários. Posso configurar o plano de fundo, tamanho das fontes. Aqui eu tenho acesso a uma linha de comando, um terminal. A gente não vai usar agora. Talvez em aulas futuras. E aqui eu tenho uma central de notificações. Toda vez que eu criar um novo serviço, por exemplo, uma máquina virtual, os status de criação desta máquina irão aparecer aqui. Então vai aparecer máquina sendo implantada, máquina disponível, máquina iniciada e por aí vai. Aqui eu acompanho o status dos meus serviços. Todas as notificações serão centralizadas aqui. Aqui eu tenho a opção de ignorar. Posso ignorar as notificações que já foram concluídas. Só clicar aqui. Nesta parte azul eu tenho o meu painel. Aqui eu posso visualizar os outros painéis. Caso eu tenha algum. Aqui eu posso criar novos painéis. Editar. Fazer o compartilhamento. Visualizar isso em tela cheia. Clonar este painel. Ou excluir este painel. Os painéis podem ser utilizados para organizar sua visualização. Aqui eu tenho poucos elementos. Mas caso você tenha muitos serviços. Muitos bancos de dados. Servidores e outros elementos. E não couber no painel. Você pode dividir isso em outros painéis. Até mesmo para ter uma organização melhor. Se você tiver múltiplos ambientes. Você pode criar um painel para cada ambiente. Isso vai deixar ainda a sua visualização mais organizada. Estes blocos aqui são os blocos que eu defino. São os meus serviços. Os meus atalhos. Por exemplo. Eu iniciei aqui. Criei um serviço de aplicativo web. Ele está atualmente estopado. Parado. Eu posso vir aqui nas opções. E poderia por exemplo. Iniciar este serviço. O bloco. Ele me dá um acesso rápido ao serviço. E todos os blocos. Eles podem ser personalizados. Eu posso personalizar o tamanho deste bloco. Veja aqui. Se eu escolher um tamanho muito pequeno. Eu só tenho o nome do bloco. Se eu escolher um tamanho maior. Eu tenho algumas informações adicionais. Eu posso. Quando eu edito. Quando eu edito aqui. Eu posso adicionar novos blocos. Cada bloco vai ter um recurso diferente. Por exemplo. Estou adicionando aqui um relógio. Deixa eu ver se eu encontro aqui. O horário de Brasília. Formato de 12 horas. Aqui ó. Conclui a edição. Pronto. Adicionei um bloco. Se eu excluir esse bloco. Aqui no X. Eu não estou excluindo o serviço. Eu estou excluindo somente o atalho. Para este bloco. A gente vai entender isso melhor em outras aulas. Aqui eu tenho um bloco. Onde eu acompanho o status de todos os data centers. Do Azure. Tem uma marketplace aqui. Que é o atalho para o catálogo de serviço. Oferecido pela Azure. E tem um bloco aqui. Que eu adicionei de ajuda rápida. Que me dá acesso a uma central de ajuda. Ou ao suporte do Azure. Aqui no canto esquerdo. Eu tenho os menus. A gente vai conhecer isso também. Nas próximas aulas. Melhor. Aqui eu visualizo o restante das opções. Posso fazer uma busca. Caso não esteja achando o meu item. E pessoal. Eu acredito que seja isso. Essa aula era somente para mostrar aí. O portal. Fazer uma apresentação inicial. Na próxima videoaula. A gente terá aí um uso prático desse portal. Onde iremos criar uma máquina virtual Linux. Configurar essa máquina. Se conectar a ela. Excluir. Entender alguns recursos aí. Do portal. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixe uma curtida aí. Para ajudar. Se não gostou. Comenta aí. Qual é a sua crítica. Se inscreve no canal. Para ser avisado aí. Quando novos vídeos forem lançados. E até a próxima. Forte abraço.